E vamos lá, estamos aqui de volta com o Zompiers, survival da Maria Fumaça e o Zumbis que é absurdo. Para quem não sabe, o Zompiers são um survival no trem, o camarada anda no trem, anda pelo mundo afora aí, matando zumbis, sobrevivendo. Vamos lá, opa, vamos lotear tudo. No último episódio nós conseguimos entrar aqui dentro, tinha dois zumbis, nós matamos, tinha mais zumbis lá fora. E o nosso trem está ali, não vou ficar olhando muito aqui porque tem um zumbi que é absurdo ali, maldito ali. Então vamos lá, vamos lotear tudo aqui. Devagar aqui, que o bicho pega. Pega o fincão, o que o fincão aqui é o melhor de todos. Ô, cacete! Tô falando que o bicho pega. Desgraçado. Toma porretada na orelha aí. Maldito. Vaza, 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 vaza. Ô, louco. Tomei um susto da desgraça aqui, mano. Morre, miserável. Isso aí, que absurdo. Isso aqui é pelo susto. Rapaz, que sustão que eu tomei aqui, cara. Ô, louco. Ó. Tem mais zumbi por aqui. Bora pegar comida aqui. Muita comida, muita comida. Essa porta aqui. Se tiver outro zumbi aqui. Rapaz, que susto que eu tomei nessa bodega aqui, cara. Vou pegar o revolvão aqui já. Deixar ele no esquema aqui, ó. Porque, ó, o negócio aqui é louco. Olha lá, um zumbizinho ali, ó. Que absurdo. Tá ali apreciando ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui no fundo aqui primeiro. Embaixo primeiro, né. Vamos lá, que o bagulho é doido aqui. Esse zumbi aqui é cabuloso. Isso fica quietinho, cara. Quietinho, não fala nada. Um zumbi magreiro, que absurdo aqui é o pior de todos. O desgraçado, o celular tá enchendo o saco aqui também. E agora? Cadê oi? Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí, mas o zumbi tá com o bicho tá pegando lá fora. O bicho tá lá fora. Noé, dando inventar o que é isso aqui, cara. Peso, mata. Oxi. Já vi que o bicho ia pegar aqui, mano. Meu... Minha maria fumaça ali tá sem gasolina. E eu vou ter que ir lá na casa desse camarada aí pegar a gasolina. Deu uma travada aqui, não sei o que que é, mano. Deixa eu comer o mirabel aqui, porque o bicho tá pegando. É isso aí. Toma o que suco aí. Fica no jeito. Abri aqui já esperando o pior. Abriu não. Será que isso aqui vai dar pra fora? Não, parece que não. Acho que aqui é privada. Aqui é privada. Mas eu vou ficar esperto aqui. Cadu que zumbi, que absurdo magrelo. Tem nenhum aqui não. Já tá ficando de noite, cara. Vambora, 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 vambora. Não sei se eu mato aquele zumbi ali agora, cara. Deixa eu ver se tem algum pra cá. Tem não. Acho que eu vou matar aquele ali agora, cara. Cadê o fincão? Fincão tá na área. Vamos devagarzinho aqui, senão eu peguei por trás aqui. Pé de pano. Rapaz, vai ser meio difícil pegar o pé de pano ali por trás, hein. Meio complicado. Ó o bicho aí, que absurdo, feio por bosta. Será que eu ando aqui atrás? Anda, rapaz. Nossa, anda. Ui. Vamos devagarzinho na furtividade aqui. Deixa eu ver, não. Tchau. Vai pro saco, amigo. Vai pro saco. A escuridão tá chegando aqui. Opa. Aí não, me fechar lá fora. Tem que ligar a luz aqui, mano. Negócio sinistro aqui, mano. Se não tiver a luz, já era. Cadê o raio da luz? Então vou andar rápido aqui. Já que não tem luz. O bagulho aqui é doido. O afirou tudo aqui, hein. Negócio agora é só lutear, ué. Rapaz, agora tem que ser frenético aqui, mano. Nosso amigo aqui não consegue segurar uma lanterna e uma faca ao mesmo tempo. Se achar o zumbi cabecudo aqui, magrelo, tamo na bosta. Ou então um grandão. Tem um outro grandão aqui que é sinistro. Cadê o zumbi cabecudo aqui se não tem nenhum aqui deitado aqui? Estamos cheirando a armadilha, cara. Opa. Nossa, dois baúszão, mano. Ó, teve um vídeo aí passado aí que eu abri um baú desse que soltou um foguetório doido aí, ó. Ficou igual festa de fim de ano. Então tem que ficar com ele aqui. Ficar esperto. Vamos ver. Munição. Mais munição. Ó, tem uma luz aqui, ó. Shhh. Tem luz não. Computer. Uma placa aqui, mano. Nada. Picar a mula daqui. Acho que já olhei, né. Ó, de vez em quando tem essa lanterna que buga aqui, não sei porquê. Fica perto de cima, não ilumina não, ó. Ó aí. Zumbizada tá ali embaixo lá, ó. Falou com o absurdo macabro lá, ó. Acho que enxergou a luz. Ele é meio burro. De longe. Rapaz. Tem que saber, eu vou arrumar pra fora e dormir. Vou lá pra cama e dormir porque o negócio aqui tá sinistro. Não consigo pular daqui. Ah, vamos descer lá. Vamos descendo. Vamos descendo mesmo. Espera amanhecer porque senão o bagulho é doido aqui, mano. Opa. Maldito. Nossa, vou chamar a atenção dos outros tudo aqui, não. Praga. Agora como eu matei isso. Nossa, tô na bosta. Cadê a luz? Pra aqui não, pra aqui não. Pra aqui não, porcaria. Cadê tudo desgraçado? Olha lá, rapaz. Deu doideira nele e vazou daqui, cara. Recarrega, maldito. Putsgrila. Bicho desgraçado, duro. Custou pra morrer. Maldito. Não, vou picar-mudo daqui. O bicho tá pegando aqui, mano. Como é que vai pra fora daqui? Rapaz, o bagulho aqui é doido, mano. Vamos ver se pelo mesmo lugar do outro vídeo que eu passei. Se vai dar pra me voltar. Vai dar não, cara. Olha aí, minha comida ali, cara. Vai morrendo. Por onde que eu vou voltar, cara? Não tem nem como armar aqui, porque o inútil aqui não consegue colocar uma arma na mão. E ao mesmo tempo segurar a lanterna. Ah, pai. Deu. Bora, 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 bora. Opa. Vaza, vaza, vaza. Bora pra maria e fumaça aqui, ó. Olha a lanterna louca. Bora, bora, bora. Agora estamos safe aqui. Nossa bagaceira aí, nós de construção. Bancada de construção. Uma outra bancada também. E o depósito. Vamos ver se tem alguma coisa pra eu pôr aqui. Tenho. Fraldinha. Remédio. O que é isso aqui? Parecendo bomba de caixada d'água. Polaca de computador. Aí o... O... O meprazol. Isso aí, ó. Motor. Por aí vai, vamos colocando tudo aí, ó. Biscoitinho. E a cama tá aqui. Isso aqui nós vamos construir isso aqui tudo depois, ó. Tem muita construção ainda. Construir a baixa e andando. Os desenvolvedores já falou que vai ter opção de colocar mais vagão pra cá, ó. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Nesse canal maluco aqui de survival. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.